Voadores, ficção ou realidade? Mais uma suspeita de disco voadora Baixada Fluminense. Dessa vez foi em Nova Iguaçu. João Pedro Barrocas foi conferir uma imagem misteriosa. Deixa eu ver qual é. O portão está sempre assim, trancado. E o mato tomou conta do terreno. Cresceu tanto que já ameaça o muro. Olha só a quantidade de rachaduras. Pode desabar a qualquer momento. Mas o maior medo dos moradores desta rua em Nova Iguaçu não é com um possível acidente. E sim com algo misterioso que vem acontecendo do lado de dentro. Para descobrir o que vem assustando os moradores aqui da região há pelo menos três semanas, eu vou subir a escada desta casa que fica ao lado do terreno. A cena que a gente vê aqui de cima é no mínimo estranha. Em dois pontos, o mato está bastante amassado e de forma bem regular. sem nenhum sinal de corte. Como se uma máquina tivesse passado pelo terreno. Só que tudo isso aconteceu de madrugada. E Luiz Henrique, você não ouviu nada, né? Não ouvi nada, cara. Acordei de manhã e você estava assim, dessa forma aí. Inexplicável, é mais de simples, mais de assustadora. Se alguém tivesse feito alguma coisa, qualquer tipo de ferramenta, eu teria ouvido que o meu quarto aqui é ao lado. Não tem como não ver. Então fica esquisito. Assusta. E é a segunda vez que isso acontece. Há duas semanas atrás, a mesma coisa, a mesma cena. Eu resolvi chamar vocês aqui para relatar isso aí. Então, para você, não foi uma máquina que passou por aqui, mesmo porque o terreno está sempre fechado. Bom, não tem como passar uma máquina aqui. Eu ouviria o barulho e o portão tem um cadeado ali. E por que alguém entrou com a máquina aqui duas horas, três horas da manhã? É, olhando assim, a cena lembra, e muito, um filme que eu vi com aquele ator, o Mel Gibson. Agora, o que todo mundo aqui espera é que os autores desse desenho não sejam os mesmos lá do filme, né? Na trama, Mel Gibson vive um fazendeiro que tenta descobrir a origem de desenhos gigantescos que aparecem misteriosamente na plantação. Para desespero dos personagens, as formas eram feitas por extras terrestres. Agora, uma outra possibilidade que pode ter acontecido é uma pessoa com um pedaço de madeira ou uma tábua como essa daqui e, de repente, ir amassando o mato. Isso pode ter acontecido? Poderia até acontecer isso aí, sim. Mas se o terreno fosse regular, o terreno que se fosse viver bem aqui, o terreno aqui é irregular. Tem um declínio aqui, ele afundaria junto com o mato. Se fosse uma pessoa, seria uma pessoa querendo aparecer, né? Seria até melhor, né? Seria até bom, uma pessoa só querendo aparecer, beleza. Mas se for alguma coisa além de ser uma pessoa, pra mim não foi ninguém que fez isso, não. Em outro bairro de Nóvigo, a sua este morador afirma já ter visto ETs. Um deles estaria pendurado em uma jaqueira. Cláudio resolveu montar uma central de monitoramento no quintal e conseguiu captar essas imagens. Veja só. Repare nesta outra imagem. Agora, o objeto voador aparece colorido. Eu tive medo, entendeu? Porque mesmo eu não podia correr, porque era bonito. Era bonito. Também não sabia se era um balão, porque não dava pra falar assim, é um balão que tá caindo. Porque ao mesmo tempo que ela tava aqui, ela estava cá. Ao mesmo tempo que ela tava aqui, ela estava ali. E depois ela sumiu na minha frente, na grossidade danada. Elas fecinhas puladas e desapareciam. A reportagem do Balanço Geral sobre o objeto voador não identificado, que foi filmado em Caxias, bombou na internet. E o portal de notícias R7 quis saber a opinião dos internautas. Você acredita em ETs? Quase 77% afirmaram que sim. E apenas 23% disseram que não. É, cada vez mais pessoas acreditam que não estamos sozinhos. Acredito que tem vida aqui na Terra, por que não pode ter em outro planeta? Eu acho que pode haver, sim. Vida em outro planeta, sim. Eu acho legal, cara. Se existir, seria maneiro. Eu converso aqui no estúdio com um advogado que teve uma visita inesperada. Um objeto não identificado invadiu o quintal da casa dele na Baixada Fluminense. Nós mostramos aqui o Gustavo José. Boa tarde, Gustavo. Gustavo, por que você resolveu instalar câmeras de vigilância na sua casa? Eu moro em Duque de Caxias e em Barier. E lá o fundamental é bomba d'água, porque nós não temos água em Canadá. E eu tive há um certo tempo atrás uma invasão de um ladrão que roubou minha bomba d'água por duas vezes. Aí você colocou essas câmeras lá. É, eu resolvi instalar essas câmeras justamente para tentar ver se conseguia flagrar isso. Agora, me diga um negócio. Quando você viu essas imagens, qual foi a sua sensação? Eu, sinceramente, no primeiro momento, eu fiquei desesperado, apavorado, porque você não está esperando encontrar um objeto desse dentro da sua casa. Quer dizer, eu estava sentado trabalhando, vi um clarão no visor do monitor e fui até a porta, olhei, verifiquei e não vi nada. Realmente eu não vi nada. Mas eu me lembrei, depois de alguns segundos, que esse sistema, ele faz uma gravação em tempo real. E aí resolvi verificar no equipamento se havia alguma coisa lá fora, se ele teria flagrado alguma coisa. E voltei uns cinco minutos, né, a gravação e vim lentamente passando, porque ela tem um controle que você pode controlar a velocidade. Quando me deparei com essa imagem, realmente, no momento, eu fiquei desesperado mesmo. Porque você, até então, você não acreditava que existisse isso. É, eu tinha dúvidas, né, porque a gente vê falar, vê uma série de reportagens a respeito, mas eu tinha dúvida. E depois desse dia, eu passei a acreditar. E a reação da tua família, qual foi, Gustavo? Meus filhos estavam dormindo, minha esposa também estava dormindo. Eu só estava com um filho meu mais velho, que tem 11 anos. E eu resolvi acordar minha esposa e falar para ela, e trouxe ela até o escritório, para que ela visse a imagem. Ela também ficou desesperada e chorou muito. Você já tinha visto alguma coisa parecida na bachada, por ali? Não, não. Nunca tinha visto nada disso. Nada disso. Agora, é... Havia umas manchas de queimado no teu carro, né? Como explicar aquilo? Você tinha chegado no carro, não tinha aquelas manchas. Então, aquele objeto identificado teria deixado aquelas manchas ali? Exatamente. Eu não sei, mas na gravação, na filmagem, tem um determinado momento em que aparece uma ponta desse objeto em cima do meu carro. Existe o primeiro momento que ele aparece sobrevoando a traseira do veículo e depois, num momento mais adiante, por volta de 21 horas e 58 minutos, aparece uma ponta desse objeto em cima do veículo. No dia seguinte, quando eu saí de casa pela manhã, eu fui observar o veículo e aí foi que eu encontrei essas marcas de queimadura. Você acha que eles podem voltar ou não? Eu estou preocupado, realmente. Eu estou temeroso. À noite, às vezes, eu chego em casa à tarde e quando chego, chego com cautela, olhando tudo, porque eu tenho essa preocupação de que isso possa voltar. Bem, nós vamos ficar acompanhando aí, vamos ficar acompanhando essa situação, tomara que eles não voltem para não assustar sua família. Exatamente. Um abraço, Gustavo.